Hoje a gente vai falar de uma cervejaria mineira que está invadindo o Rio de Janeiro e conquistando vários prédios. Vem entrar com a gente no universo da capa preta. Olá, cervejeiros! Para quem não me conhece, eu sou a Amanda Henrique, jornalista e sommelier de cervejas, editora da mariacevada.com.br. No vídeo de hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre a cervejaria capa preta. Já são 5 anos de história dessa cervejaria mineira que já ganhou vários prêmios no Brasil. Nós falamos com o mestre cervejeiro Lucas Godinho no Mundial do Labier que vai falar de uma das principais iniciativas da cervejaria que é o Invase em Lata. Hoje a gente também está aqui no Tep House da capa preta na Barra da Tijuca e vamos mostrar um pouquinho mais sobre esse lugar para vocês. Vamos nessa e não esquece de assinar o canal e deixar o seu like no vídeo. Fechado? A capa preta é uma cervejaria mineira com 5 anos de história. Eles começaram a invadir o Rio de Janeiro com rótulos muito bem executados e abriram uma Tep House na Barra da Tijuca. A casa fica no Barra Mall e conta com 8 torneiras. Os cervejeiros também podem encher rollers para levar seus chocos favoritos para degustar em casa ou até enlatar suas cervejas em crawlers de 1 litro. E quem fica no balcão tem que segurar a vontade de comprar todos os itens das prateleiras. A casa é muito bacana, você pode ficar aqui no espaço do balcão ou ali na área externa que tem um food truck para poder atender a galera. Eles têm muito cuidado principalmente com os copos que sempre trazem a marca da cervejaria. Eu gosto muito de ficar aqui no balcão e ficar vendo toda a coleção deles aqui namorando um pouquinho a variedade de copos. Em 2018 a Capa Preta ganhou mais de 10 prêmios em concursos nacionais e internacionais e agora todas as suas latas em linha são premiadas. Essa é uma conquista incrível para uma cervejaria brasileira e entre todos esses rótulos especiais eu tenho o meu favorito. A Capa Preta é nossa parceira nesse vídeo. O meu primeiro contato com a cervejaria foi provando a melancólia IPA e foi uma experiência bem legal quando a gente foi em Buritis, conheci a cidade. Era uma das primeiras cervejas com esse tipo de lúpulo que traz algumas nuances de melão. Então foi uma experiência que marcou muito. Outra curiosidade sobre a Capa Preta é que eles decidiram investir muito forte no invaso em lato. Nós conversamos com o mestre cervejeiro da Capa Preta para entender melhor a iniciativa. Eu sou o Lucas, sou cervejeiro da Capa Preta, sócio fundador e cervejeiro. Estou participando do Mundial de La Bieri na segunda vez que a gente veio ao Rio para isso. É uma cervejaria completa hoje de 5 anos. A gente é de Nova Lima, Minas Gerais, é a grande BH. É um dia após o outro produzindo cerveja que a gente gosta de tomar. A gente de um tempo para cá resolveu partir para a coisa do invaso da lata. Então a gente acredita que para o nosso produto a lata traz muitos benefícios. Para o produto é excepcional. A gente notou um resultado desde que adotou o sistema de envase em lata. A gente tem uma envasadora própria hoje e a gente optou por, nesse momento, estar produzindo e envasando cerveja só em lata. Com exceção da vintage Barley Wine, em barril e shopping é óbvio, mas a embalagem para a pessoa levar em lata. Mas a gente está fazendo essa experiência na lata e ela está dando certo. Se você gostou desse vídeo, não esquece o like e assina o nosso canal. Tem muito mais conteúdo cervejeiro para vocês aqui no YouTube. Na mariacevada.com.br você confere tudo sobre o universo da cerveja artesanal. Saúde e até o próximo vídeo. Saúde e até o próximo vídeo.